O A pode ser um suspiro, um grito de coragem, uma suspensão de respiração, um espanto. A A A A A é inspirada numa performance que fiz o ano passado, a propósito da exposição Desenlaçar um Tormento, da Louise Bourgeois em Serralves. E a performance intitulava-se A A A Partir e concentrava-se numa obra muito específica da Louise Bourgeois que me inspirou porque foi uma obra feita no ano da morte dela e revelava muita lucidez da Louise Bourgeois face à sua morte. Lucidez e também humor. Para esta nova criação eu decidi não só concentrar-me na ideia da morte mas também na ideia de nascimento como uma espécie de eventos ou eventos que acontecem na existência de um indivíduo. Após um corte, uma coisa não é o que ela era antes, passa a ser outra coisa. E talvez a dança seja exatamente o contrário de um corte. Ela pode ser aprendida e repetida várias vezes, mas quando ela começa já está a acabar. E talvez a dança com a sua qualidade tão pouco cortante possa representar bem a fragilidade do presente. O A A tem uma composição e danças muito diferentes daquelas que normalmente eu costumo fazer. E eu também decidi voltar a estudar butô em 2015, mais ou menos. E eu decidi voltar a estudar butô porque eu achava que não estava a dançar. E que eu só dançava quando ou sentia o meu corpo dançar num workshop ou numa aula de butô. E por isso voltei para os estúdios do Caso ONU. Então, em 2017 eu fiz o Your Teacher Please. E acho que até então sinto que o meu corpo tem integrado mais estes ensinamentos. E portanto, também tenho vontade de me apresentar e de dançar de uma forma diferente. Talvez de uma forma mais madura. Também acho que é por essa razão que os artistas velhos estão a inspirar-me bastante. neste momento, porque os velhos artistas têm sempre uma maturidade e uma afirmação no corpo deles, que é muito bonita de se ver logo à partida. Então, vamos lá.